Bom, começando agora aqui uma das gravações mais importantes, mais especiais do canal com uma figura muito importante pra música sertaneja e um professor de história também. Essa entrevista vai durar o tempo que ele quiser aqui, e eu imagino que vai durar muito. Tô aqui com o Sérgio Reis, tudo bem? Tudo bem, muito prazer falar com você, estou indo embora, não quero mais fazer entrevista, tchau. Sérgio Reis, a gente saiu pra almoçar antes aqui, o almoço mais longo da história porque ele fala com todo mundo, e eu já me preparei pra falar aqui, só pra dar um recado pra vocês, vocês já sabem, todas as entrevistas aqui podem ser ouvidas com exclusividade na Deezer. Ou você assiste aqui, ou ouve onde você estiver, através da Deezer, como eu já disse em outros vídeos, daqui a pouco vai aparecer um QR Code aqui em cima, não sei se nesse vídeo ou nos próximos, mas que daí você coloca o celular e vai direto pra Deezer. Então, se quiser ouvir, é só na Deezer. Serjão, você deu um susto na gente no final do ano passado, por questão de saúde, como é que você tá? Olha, tirando as dívidas do fofoqueiro, tá tudo bom, viu? Tá tudo certo. O que tem de fofoqueiro, o que tem de dívida, quem não tem? Como é que foi essa pandemia pra todo mundo? Você sabe disso. Essa pandemia quebrou muitos empresários, muitas famílias, muita coisa ruim. Eu vou te dar só uma coisa, nós temos uma equipe, né, o William, o William que foi meu empresário durante dez anos, né, o William? E da agência produtora, nós temos a nossa equipe que trabalha com a gente, sanfoneiro, técnico. Aí o que que acontece? Não tinha show, porque não tinha como trabalhar. E vamos fazer as lives aí. Como eu moro numa casa muito gostosa na Serra da Cantarina, lá em Mariporã, tem uma piscina, tem uma área boa, aqui dá pra fazer bem. E fizemos lá. E era um domingo, quando chegou no domingo, eu falei, Luizinho, você não veio no ensaio ontem, meu sanfoneiro? Patrão, eu não tinha dinheiro pra pôr gasolina no carro. Falei, você não me ligou, cara? Mandava lá uns 200, 300 carros pra ir pôr gasolina. É assim que ficou a situação do técnico, do músico, do profissional, de todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Nossa, pô, não fiz show nenhum em dois anos, cara. Sabe qual é a minha despesa mensal? Tem ideia? Não. 100 mil. 100 mil. Jogando fora. Aí, malandro, tudo que você tem de reserva vai embora. Mas não importa. Você estando vivo, tendo saúde, tendo amigos, a coisa corre. Foi difícil. Você voltou esse ano já a tocar? Já, já voltei. Conseguiu já? Já, estamos tocando, o William vem de muitos shows meus e do Renato Teixeira. O Renato é grande irmão e a gente faz amizade sincera, eu e ele. Fazer o ele e o padre, né? Qual o nome daquele show nosso do padre? Trilhas da Fé. Trilhas da Fé, bonito, show. Show gostoso. Então, é uma coisa gostosa. O mais recente foi aqui em Ribeirão Preto, que nós fizemos no shopping. E por isso que eu tô sem máscara, porque eu tive que tomar as três vacinas que eu já tinha tomado. Você foi o primeiro certeiro, se eu não me engano, a tomar. Lembra quando saiu a foto? Ah, eu? Logo que você tomou. É, tomar pinga e vacina é comigo mesmo. Eu não quero... Eu sou muito organizado, sabe? Eu não deixo pra depois. Não tenho medo de nada. Toma, sério. Eu tô com câncer de próstata. Imagina, parece que eu tô com câncer. Não. E nem vai parecer, porque eu não ligo. Olha, Pinhutti, eu vou dizer pra você. As pessoas... Pô, cara, como é que você consegue ser assim? A Ângela, minha esposa, é evangélica, uma pessoa boa, pessoa do bem, e cuida de tudo. Você sabe por que eu fui deputado federal? Por causa da saúde. Porque Chitão e Chororó, que são daqui, de Campinas, né? Esses meninos valem ouro, porque eles ajudaram o Henrique Prata a fazer o primeiro pavilhão do Hospital do Amor, Hospital de Amor, que eles falam, Hospital do Câncer de Barreto. Aí o Henrique me pediu, eu falei, eu vou junto com o Chitão e Chororó, eu faço o segundo pavilhão. E eu fiz o laboratório. O laboratório lá do hospital tem o meu nome. Graças ao Chitão e Chororó, eu me entusiasmei por eles, que foram os primeiros parceiros daquele hospital. É bom que vocês estão assistindo. Deem muito valor, muito respeito. A Chitão e Chororó, a Sandy e Júnior, essa família toda, né? Que é gente do bem. É coisa de união. Então, eu fui pra lá pra mim pegar. O deputado federal tem direito a 15 milhões por ano. São quatro anos de mandato e 60 milhões. Eu não peguei um tostão pra pôr em lugar nenhum, a não ser pra posto de saúde, comprar ambulância e tudo isso. Fui por isso. Entende? Você falou do Henrique, o Henrique vai vir aqui, o Henrique Prato. É. Da entrevista aqui. Então, pergunta pra ele quem é o Sérgio Beira, ele vai te contar tudo. E você falou do câncer de próstata, você fez tratamento no começo desse ano. Foi isso? Eu tô fazendo ainda, eu já fiz as radioterapias, são quatro sessões de cinco, são cinco dias na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para, na outra segunda, em 20 dias você faz. Agora eu tô esperando mais uns dias, até dia 18 de março, eu vou fazer o exame de sangue, o PSA, pra ver se tá tudo o que era, se tiver alguma sequela, qualquer coisa, aí eu tomo injeção de hormônio, essas coisas aí. Porque visualmente... Mas eu não ligo, cara, eu tenho um vizinho, para com isso, Carlão, você parece mulher, cara, tem, parece bobo, tá com medo do quê? O câncer de próstata, todo mundo tem, é só ir atrás, eu tô indo, fui no Ciro de Banejo, vamos fazer. Eu tava contando pro ele hoje que o médico falou, Serjão, quando você tomar a décima, vai dar problema, dá reação, tal, chegou na décima, né, então um dia que eu tomei a décima, como é que você tá? Falei, eu tô bem, você é que tá mal, eu tô bem. Cara, você não senti nada? Falei, eu não. Como é que você consegue? Cara, eu não ligo, eu tô pouco ligando, que isso é um câncer, eu já saí de um aqui, saí do melanoma, cara. Você acha que isso aí vai me matar? Nem pensa. Eu não vim aqui com vocês, você estudou pra quê? Pra me curar. Parabéns. Eu sou meio assim como advogado. Advogado ganha a causa pra você e me ferra, eu não gosto. Não quero que ganhe a minha causa pra ferrar você. Aí advogado eu tenho. Tá bom. Mas médico meu, eles salvam vidas. Estão aí. E a nossa medicina é muito avançada. É uma das primeiras no mundo. Eu tenho uma cabeça muito boa. Você quer ver? Eu já tive um melanoma. Me curei. Depois disso, tive que operar a vesícula. Eu tinha tanta crise de vesícula que eu não quero pra ninguém essa dor. Eu tinha 212 cálculos. O médico falou, ah, vou abrir, porque pode ser que estourou e foi pra algum orto órgão do corpo. Tá bom, abre aí, doutor. Operei, fiquei bom. Passou o tempo. O tempo passou, aí uma das vezes eu fui voar, te mostrei aquela cachaça, pinga em mim, que eu vou te trazer. Eu tava voando pra Salinas, que eu ia ver um alambique lá pra fazer a minha cachaça. Eu tinha um avião King Air, um King Air 200, que aliás, Sandy e Júnior, quando eram pequenos, voaram muito no meu avião, que eu falava pro Chororó, Chororó, não voa nesses jatinhos pequenos, não voa porque esses aí não tem reversor, numa hora você vai varar a pista. Pega um piloto de confiança seu, vai lá ver meu avião. A Vale que tinha um trijato MD-11, o que tinha no trijato eu tinha no painel do meu avião. Eu tinha 400 mil dólares de avionics. Meu avião te mostrava onde tava a lua, onde tava o sol, onde tava tudo, tudo, tudo. Falei, voa nesse avião, King Air é um turbo que não cai. Aí os pilotos foram, voaram muito no meu avião. Eu tava indo com o comandante Bacos, que era meu piloto, depois foi voar pra TAM. Eu tive um AVC hemorrágico, parou minha vista, não enxergava nada. Sabe aquele filtro que tem exaustor de cozinha, de fogão, aquela coisa cinza, assim? Eu tava enxergando assim, falei, Barrinhos, alterna Belo Horizonte, alterna Belo Horizonte, vai pra Pampulha, gente. Aí de lá, eu liguei pra um amigo meu, Roberto Queiraus Contígio, manda uma ambulância me buscar, eu tô com problema no cérebro. A ambulância foi me buscar, eu já fui pro Mater Dei, hospital Mater Dei, que é um dos melhores hospitais do Brasil. Não adianta falar que Campinas tem, porque em São Paulo também tem o Einstein, que me deu o remédio errado, e o Silvio Ibanez, que é bom. Mas igual, o Mater Dei não é. Aonde o Neymar veio operar o pé? Foi lá, né? O que você acha? Ele tem dinheiro pra quê? Pra comprar um hospital na França. Ele veio no Mater Dei, que é o mais técnico. Por sorte, eu caí ali. Fui lá com o doutor Salvador, fiquei 13 dias, me recuperando em UTI. Um amigo meu, José Luiz Gandini, o dono da Kia, mandou o avião dele me buscar. Falei, não, meu avião me leva. Não, eu vou mandar o meu, que eu tenho cama, fica tranquilo. Porque o José Luiz tem que andar o Brasil todo. E não é todo lugar que tem voo, porque ele tem duzentos e tantos revendedores da Kia. Já comprou um legacy desses grandes. E tem comissária, veio me buscar em Belo Horizonte. Lá fui eu pro Einstein. Pra você ter uma ideia, eu tenho esse meu amigo. Eu ia fazer neurocirurgia. Não fiz, porque nós fabricávamos aquela bucha pra cartucho de caça. Caçador atira, guarda o cartucho, depois ele carrega, põe, 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 soca lá. Aquela bucha nós fabricávamos. Fechou a caça no Brasil, nós quebramos. Eu não pude continuar o estudo, então virei essa coisa aqui. Esse cantorzinho aqui. Ah, eu não sabia dessa história. Eu leio muito e gosto de medicina, gosto dessas coisas. Chamei um dia, e o doutor Cláudio, que era o presidente do Einstein. Tô no corredor do Einstein com o Guilherme Carvalhal Ribas. Esse é o médico. Falei, Sérgio, como é que é? Vê os exames, vi. Vamos operar? Vamos. Aonde nós vamos? Agora, vamos agora. Como? Vamos agora. Ué, você não tem que operar? Tem, mas peraí. Vamos organizar, vê tua agenda. Não tem agenda, cara. Eu tenho que cantar, para com isso. E tem outra, Guilherme. Não me venha com a maquita me cortar, não. Vem com o furinho, fura aqui, fura aqui, fura aqui. Vem com a serrinha. Tira todo o campo de cima, tira todo o tampo da cabeça. Veja como está meu cérebro, que eu já estou entubado. Não sinto nada. Cérebro não dói. Não tem músculo, não tem nada. Cérebro não dói, não tem dor. A não ser que você tenha alguma coisa no cérebro, algum tumor, alguma coisinha. Tem cirurgia que o cirurgião opera como você acordado. Falei, eu vou mexer num lugar, vê se você sente alguma coisa. Senti, tinha uma coisa aguda. Ótimo. Entendeu? Isso é a cirurgia de cérebro. Falei, eu já estou lá entubado. Falei tudo o que precisa. E assim foi feito. Eu tenho uma coisa. E isso não te trouxe mais nada depois? Não, o quê? Aí o que acontece? Treze dias depois, eu estava fazendo show no Olímpia, com chapelão na cabeça, com 70 grampos na cabeça. Nossa. Treze dias depois. Esse é o Sérgio Reis, cara. Sou muito positivo. Confio em Deus. Quem não está com Deus pode se matar, porque não vai conseguir nada. Entendeu? E eu sou uma pessoa que não tenho ódio de ninguém, não desgosto de ninguém. Você hoje almoçou comigo numa chugascaria aqui. Como é que eu tratei as pessoas? Não, foi difícil tirar você de lá, né? Como é que eu brinquei com todo mundo? Falar com os outros ali. Aí veio uma baixinha. Se você quer banana, eu gosto de banana frita. Põe umas duas aqui. E ela é desse tamanhinho. Falei, sabe que minha mulher é do seu tamanho. Quanto semelha? Falei, 1,52, 1,51. Falei, minha mulher tem o seu tamanho, 1,52. É mesmo? Falei, sabe por que eu causei com ela? Por quê? Dos males, o menor. Distribuiu piada hoje. Hoje eu devia. Era demais. Eu trato bem a todos. Senão eu não sou artista. Sabe? Caça outro serviço. Vai caçar outro serviço. Vai vender banana na feira mesmo. Você, além dessas questões, teve outras coisas de doença que saíram? Tem o seu tombo famoso, né? Que você faz piada com ele hoje. Na época foi muito grave. Que também te assustou. Você sabe o que aconteceu naquele tombo? Eu só lembro de você falar que parecia um saco de batata caindo. Foi. Mas só quando eu caí. Eu caí de dois metros e meio, mais eu, que tenho mais dois quase. Foi um tombo. Eu tava com um chapéu igual esse aqui. E quando eu virei, eu caí. Caí em cima de uma moça que tava embaixo. Ah, você caiu em cima de alguém. Era asfalto. Mas ela afastou e eu bati com a cabeça no pé dela. O pé dela que não me deixou ter um traumatismo crâniano. Como, infelizmente, nós perdemos o nosso Gugu. Que era uma pessoa do bem. O Gugu era um amor de pessoa, super educado. Que pena que esse rapaz morreu daquele jeito. Não era pra isso acontecer. Mas sabe, Deus sabe o que faz a gente. Mas foi triste. E eu não tive aquele traumatismo por causa disso. Você apagou ou você tropeçou? Apaguei. Ah, apagou. É que eu, quando eu canto, faltava cantar o panela velha, pinga em mim. Não me interessa, sei lá, é coroa. Eu, panela, quando eu baixei pro povo cantar, tinha fumaça e eu não via. Eu caí fora do palco e fui pra baixo. Ah, foi a fumaça que te atrapalhou. Foi a fumaça que me atrapalhou. Ah, você não passou mal, não foi? Passei mal nada. Passei na hora que eu bati a cabeça e desvarei. Ah, tá. Mas na hora eu voltei, meu filho pulou lá de cima, largou o viola, largou tudo, os dois. E pé, e pé, isso, aquilo e tal. Falei, me dá o microfone. Falei, ah, gente, eu ainda volto aqui pra cantar o panela velha. Aí desmaiei de novo. Aí eu fiquei quieto. Vem ambulância e tudo. Me receberam, eu acordei. Pra entrar no ônibus que eu estava lá, que eu ia viajar com ele de volta, pra subir aqueles degrauzinhos do ônibus, são três ou quatro degraus, eu demorei uns quarenta minutos, ninguém podia pôr a mão em mim. Eu trinquei nove vértebras, quebrei oito costelas, perfurei o pulmão direito, trinquei esse ombro e luxei o joelho esquerdo. Meu Deus, num tomo só. Num tomo só, me arrebentei inteiro. Pra subir, eu não aguentava, eu queria entrar no ônibus e não podia, doía. Eu falei, Paulo, vem, meu filho que mora em Portugal. Com a dor e tudo, me põe pra cima. Ele me pegou por aqui, me levantou, o outro, porra, daqui e tal. Fizeram uma cadeira daquelas de dormir, cama, né? Aquelas cadeiras de cama, que a gente tem olhos com cama grande. Puseram um monte de cobertor pra ficar macio e eu deitei. Ai, meu Deus do céu. Ali eu desmaiei pra chegar em Belo Horizonte, era pertinho. Santa Luzia, era perto ali. Ah, foi em Santa Luzia. Não fiz em Santa Luzia, não me lembro, não era, não. Pois eu lembro. Aí, e eu fui lá pro Mater Dei, entendeu? Fiquei lá na UTI, vou te contar, cara, eu vi a viola em caco. Ah, ficou grave ali, então. O quê? Não foi brincadeira, não. Até porque o vídeo é assustador. Eu fiquei 90 dias na minha casa, sentado num sofá. Quem quebra costela não deita, cara. Ah, tá. Se deitar, não levanta depois. De dor? Meu Deus. Você não tem ideia. E quebra oito, como eu. Nossa Senhora. Eu fiquei lá porque eu fizeram a radiografia e apareceu o pulmão sangrando e tudo mais, aí tudo, tudo, tudo. Mas o Mater Dei me salvou duas vezes. Pô, que legal. O derrame cerebral com o tomo que eu tomei. Pô, que coisa. Eu vou... A gente começou falando disso, vou falar de história como todo mundo tá acostumado aqui, mas antes... Vou falar de história, geografia. De tudo, cara. Eu sou bom de química, eu sou bom de química. O que a sua cabeça tá em relação a tudo que aconteceu? Tudo calmo. Tudo tranquilo. É... Levaram meu celular, eu perdi todos os meus contatos. Há pouco tempo eu pedi com o meu advogado, pro nosso ministro devolver meu celular, pra federal devolver meu celular, me negaram, tá tudo bom. Tem... Isso aí é uma coisa que aconteceu e tinha que falar e tchau também. Você teve... Você chegou a... Você voltou a falar com o Renato Teixeira, chegaram a parar de falar? Porque ele até se manifestou na época, mas vocês voltaram. Ah, ele que falou. Ele falou, eu soube o que ele falou, o outro falou, eu. Falei, tá aí. É o direito deles, pô. O Renato Teixeira é casado com a Maria. Maria é esquerda, é lulista. Mas é um amor de pessoa. Tanto é que eu falei pra ele hoje. Eu não tinha visto o Renato. Aí o Renato foi fazer um show comigo agora com o padre. Sabe ano passado, aqui, no verão? E ele foi, tava no camarim dele lá. Eu fui lá. Mas vem cá, eu tô com saudade, velhinho. Deu um beijo nele, nele. Maria, vem cá, um beijo. Amo vocês, morro de saudade. Acabou, cara. Eu não tenho... Por quê? O Renato é meu amigo há 40 anos. Agora, a posição política dele... Por que nós vivemos numa democracia, cara? Todo mundo tem o direito de ter a sua opinião. Se tá certo ou tá errado, não somos nós que vamos julgar. Se o Lula roubou ou não roubou, não somos nós. Você sabe quem é muito, meu amigo? Que foi, meu amigo? O Lula. Ele tem tudo que o Sérgio Reis gravou, o Lula tem. Eu lembro de uma foto de vocês, né? Tenho, pô. Ele me pediu que eu ajudasse a eleger o Luiz Marinho, que era o ministro da INSS. Ele falou, Sérgio, ajuda o Luiz Marinho a entrar como prefeito de São Bernardo. Eu tô lá há 13 anos, não consigo. Tá bom. O Eduardo Araújo foi comigo. Andamos com o Luiz Marinho num dia da semana, nas calçadas da esquerda. No outro dia, na da direita. Fizemos campanha e elegemos ele. Ele se elegeu. Foi um belo prefeito, foi um belo ministro. Sou amigo deles até hoje. O Lula, quando se elegeu presidente, eu ainda era casado com a Ruth. Era o meu primeiro mandato. Ele me mandou... A dona Marisa era um amor comigo. Tinha meu telefone, eu tinha o dela. Ela me mandou um convite oficial de Brasília pra ir tomar um café da manhã na Granja do Torto. Eu fui com a minha esposa, fui com a Ruth. Eu nunca tive problema. O Lula tinha o meu nextel, cara. As atitudes dele com o país é outra coisa. Eu não tô lá dentro pra ver. Quem sou eu pra falar? Quem fala é a justiça, não sou eu, cara. Sabe? Você chegou a te falar ano passado sobre eleição. Você pretende esse candidato a ser ou você tá fora? Não, o pessoal tá querendo que eu vá pra Senado, mas eu não quero. Eu vou fazer 82 anos em junho, cara. Não tenho mais idade pra isso. Tenho força, tenho poder. Eu não tô morrendo. Eu entero mais uns 20 da Jovem Guarda ainda, se bobear. Entendeu? Não tenho, mas eu não posso. Tenho que ir pra Brasília, deixar minha esposa em São Paulo. É cansativo. Não pela responsabilidade, porque eu sou um estudioso na matéria, eu já li tudo porque eu fiquei quatro anos lá, entende? Mas não acredito que não possa. Eu não vou, não. Não acho que não. Eu quero cantar pro meu povo, cara. Eu quero estar junto com esse povo. Eu quero gravar junto com essa nova juventude que tá cantando agora. Eles precisam de uma força. Você sabe quem gravou, quem lançou, Paula Fernandes? É, foi você. Ela conta do que é no seu programa lá atrás, né? E Vitor e Léo. É, eu sei. Tá vendo? Eles eram os meninos que cantavam lá em Belo Horizonte. Esse Roberto Contígio, que me arrumou ambulância pra me pegar, pra me levar no Mater Dei, ele fazia um, ele era político, fazia aqueles fogão a lenha, aquelas comidas meninas gostosas, e contratava uma duplinha pra cantar pra gente que ia lá. Era Vitor e Léo, cara. Assim que eu conheci Vitor e Léo, na casa do Roberto Queiroz Contígio. Então, já começando com música, falando de música, tá, pode ir. Depois eu falei, vamos pra São Paulo. Eu tinha uma casa lá, chamava Cigancho do Sérgio, era de um amigo meu, que usava meu nome, e eu ponho umas duplas cantando. Eles cantaram três anos lá, quantos anos? Cantaram dois, três anos lá. Mas depois, o Eduardo Araújo levou o pessoal da Universal lá, o Eduardo Araújo tinha gravado com eles, da Number One, eles tinham um long play pronto. Aí a Universal veio e falou, quanto você gastou? Aí eu gastei 500 mil, 600 mil, disso que é nosso. E a Universal levou, e eles foram pra Universal e viraram Vitor e Léo, que são excelentes artistas. Foi a Sony, né? Foi a Sony, foi a Sony. Então que é bom, meu amigo. Eu que abri espaço pra eles, conhecer eles lá dentro da minha casa. Muito bom. Então eu quero continuar fazendo isso. Eu fui o último artista a gravar com o Cowboy. Cowboy. Com o Juliano, né? Com o Juliano César. Foi o último a gravar. Depois de um mês e meio, ele morre. Tá, mas eu nunca me neguei. Nunca. É muito bom. É. Vou entrar, então, na música. Sei lá, quem sabe? Todo mundo sabe da sua história com a Jovem Guarda. Todo mundo... Não tem uma pessoa que não saiba qual é a música Coração de Papel. Você fez todo esse sucesso. E eu queria falar com você muito pra... Que música é essa? É, então... Não precisa nem falar com o que a turma sabe. E eu queria muito falar da mudança sua profissional pro sertanejo, assim. Por que é que você foi pra esse lado? Se isso era de formação sua? Você é de São Paulo, capital. E como é que foi? Se foi uma sacada ou se foi algo natural essa sua mudança? Se você viu que a Jovem Guarda ia acabar, que a coisa estava indo mal. Como é que foi? Deixa eu explicar. Meu pai era celesteiro. Tinha um conjunto, Celesteiros da Saudade. E... Era ele, meu tio Lobo, meu tio Henrique, que tocava violino. E eu comecei a cantar com sete anos de idade. Quando estava Orlando Silva, Carlos Galhardo. Sabia tudo isso. O Taúl Fualves. Conhecia tudo isso daí. Com dez anos de idade, o papai tinha um radião em casa grande. E tinha... Era o rádio Telefunke, que tinha um som maravilhoso. Tony Kittinou, que tinha um programa de moda de viola. Na Bandeirantes. Na beira da Tuia. Você sabe o que é Tuia? É, eu conheço da música. O que é a Tuia? A Tuia não é o lugar que você guarda as coisas ali? Isso. Tuia onde grava, guarda, inchada, ferramenta. É isso. Põe uma paliçada, põe as rações, tudo ali dentro. Tinha um programa na beira da Tuia. E o Caipira pega, trabalha, quando chega, senta na beira da Tuia e fica tocando viola. Pra distrair. E eu gostava desse programa com o Tony Kittinou, com 10 anos de idade. Não me pergunte por quê. Acho que era o som da viola, o timbre dele, sabe? Bom, enfim. Meu pai me deu uma violinha, quando eu fiz aniversário. Essa viola foi em 1950, quando eu fiz 10 anos de idade. Hoje eu tô com 82, ela tem 72 anos comigo, essa viola, que tá lá. Tá lá, né? Presente do papai, velho Érico. Caramba, tá lá até hoje. E o tempo foi andando. E eu conhecia tudo, porque eu ouvia Tony Kittinou, que eles cantavam tudo. Que repertório, quem mais tem repertório mais que Tony Kittinou? Foram os mais antigos, os primeiros. E eu fui ouvindo, xalando, eu ouvia tudo. Até que um dia, eu tava na fábrica do papai trabalhando. Tava desmontando uma molassa enorme, com ferramenta graxa. O Tony Campelo, irmão de Celi Campelo, estava produzindo o Deni Dino. Lembra do Coruja? Deni Dino. Precisava de uma outra música. Antônio Borba, se não chegou a conhecer Antônio Borba, era um cantor que hoje está numa casa de repouso em Jaú. Eu tô devendo a visita pra ele. Antônio Borba era muito meu amigo, sabia que eu fazia música toda hora junto. Aí o Tony Campelo falou, Antônio Borba, eu preciso de uma música pro Deni Dino. Eu vi o Sérgio cantar uma música que serve pro Deni Dino, Sérgio Geis. Vamos atrás dele. E o Tony apareceu lá, falou, olha, preciso de uma música. O que você tem? Eu tenho essa daqui. Eu só quero ver você sorrir, não vejo a hora de perdão pedir. Você chorou, você sofreu, e o culpado sei que fui eu, sei que fui eu. Tchurubu, 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 tchurubu. Ah, 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 ah. Igual Coruja deles. Coruja. Falou, vamos gravar essa música. E eu fui e ensaiei quatro músicas pra ele mostrar pro Deni Dino com os Jet Blacks, no estúdio do Aldeon. quando eu cantei ele ouviu, não falou nada depois ele veio e falou, Sérgio quero mostrar essas quatro músicas suas pro nosso diretor da Odeon, porque você precisa cantar, cara você não pode ficar fora você tem uma voz afinada, pelo amor de Deus é, mostra lá, se o cara quiser e quiser lá fui eu pra Odeon, onde eu lancei Coração de Papel e vim embora depois de Coração de Papel eu tive um hiato na carreira uns oito, nove anos Coração de Papel foi sessenta e sete, sessenta e oito até sessenta e nove setenta e um e setenta e dois eu gravei Menino da Gaita já fui pra RCA e o Tony Campello foi pra lá aí quem me chamou foi Osmar Zan filho do Marius Zan Menino da Gaita que é uma versão, né? a letra é minha aí, Sérgio grava esse menino da Gaita que tem a Gaita porque o Rio do Oro, o maestro Rio do Oro o maestro, o maestro ele falou, não, eu não vou não vou gravar essa música eu não condiz com o meu público e o Gil Beltran que era um cubano presidente da LCA Mundial que estava lá no Brasil ele quer que grave essa música porque ele é sucesso na Europa tem que fazer aqui vai vendo vai lá, peguei, fiz duas letras e dei Tony Campello escolheu essa que eu fiz aí mostraram pro Gil Beltran falou grava essa mão, gravei aí o Gil Beltran pegou reuniu toda a RCA Vitor divulgador promotor jornalista todos falou, ó se essa música não estourar aqui eu mando todos vocês embora que vocês são incompetentes tchau o Vilos Costa foi embora ele era um cubano louco estoura da BRCA era alto eles punham aquelas camas de pular ele pulava virava de volta a cabeça e cair ficava o dia inteiro pulando aquela desgraça era um cubano louco mas incapacitado gravei o Menino da Gaita e assim foi foi sucesso muito sucesso ela te coloca considerava sertanejo já ali? não, né? não aí eu tava fui fazer um baile de debutantes Tupaceguara na terra da Nova Garra terra da Nova Garra das melhores minha mãe é de Canápolis que é do lado é do lado Nova Garra é uma cantora ela, Jaini tem umas cantoras de primeira linha agora a Nova é uma coisa louca cantando eu ouço ela até hoje eu entro aqui no Google e ouço tudo como é triste a gente ver que o amor vai indo embora ela canta muito o Renato Teixeira tem muita música que eu gravei do Renato por causa da Nova Garra o Renato nem sabe disso viu, velho? você nem sabia disso então o que que acontece? eu tô lá fui fazer um show de debutantes com o sucesso Menino da Gaita cantei as meninas tem aquela apresentação você dá só um trechinho pra quem não conhece? era um rapaz olhos claros bem azuis andava só uma gaita em sua mão ouça sua linda canção olhos tristes do chão e caminha sozinho tá bom assim? a série é triste demais né? é, mas mais que isso você vai ter que pagar vou fazer um pix aqui aí o que aconteceu? eu cantei e fiquei na coxia pra quem não sabe o que é coxia é do outro lado atrás do palco terminou meu show cantei pras meninas e aí o conjunto como é o nome desses meninos eles eram novinhos eles cantam bidis pra burro os caras são bons pra burro e eles começaram o baile tinha duas mil pessoas no baile tinha mais uma cidade do lado podia até ter Canápolis não sei podia ter tinha debutantes dali em outro lugar e a música Menino da Porteira é um fenômeno quando você ouve você já sabe que é o Menino da Porteira essa música foi muito sucesso aquele baile inteiro quando eles começaram cantar Edinho Santa Cruz sabia disso, William? Edinho Santa Cruz que tava no baile quando eu ouvi o Menino da Porteira ele cantando aí todo aquele baile cantando todo mundo toda vez que eu viajava falei meu Deus do céu que como essa música é forte eu já conhecia porque ela era dos anos 50 ela era muito sucesso nessa época ou tinha passado foi com as duplas mas já tinha passado eu conheci o autor sabe porque que eu me chamo Sérgio Reis cara? por causa do Ted Vieira o autor da música era o Diego Muleiro Diogo Muleiro que era o Palmeira era a dupla Palmeira e Biá o Diogo era o presidente era o diretor artístico da Chantecler e do sertanejo era o Palmeira da dupla Palmeira e Biá aí eu tô lá com o ex da Almeida Passos que era da Rádio Bandeirantes que me levou pro disco falou como é seu nome? Sérgio Bavini não, Bavini é bom não tem outro nome não falei minha mãe é Clara Reis Bavini meu avô é português Sérgio Reis eu me lembro até hoje que o Palmeira da dupla Palmeira Vial Diogo Muleiro olhou pro Ted ele mexendo nos arquivos Ted Sérgio Reis é bom né ele olhou Sérgio Reis é bom Sérgio Reis é bom foi assim então você já tá pronto seu nome vai ser Sérgio Reis você tá oficializado por mim e pelo Ted Vieira tá bom? tá bom pronto conheci isso em 58 60 em 65 o Ted Vieira morreu num acidente de carro vindo lá de Buri onde era a terra dele perto da Pitininga ele Paulo Queiroz que era o nosso diretor da editora um bom amigo bom enfim aí me veio na cabeça o Ted Vieira quando eu ouvi aquela música do meu amigo o Ted Vieira aí cara que que é isso aí eu peguei no dia seguinte de manhã liguei pro Tony Campello Tony é o seguinte aconteceu assim 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 contei pra ele eu sempre usei esse chapéu até antes quando eu era solteiro com 16 anos você vai me ver na praia com um chapéu desse sempre usei gostava aí o Tony falou menino da porteira é boa faz o seguinte você topa pôr um chapéu na cabeça claro que topa você sempre gostou de chapéu claro e quem vai fazer o arranjo procura o Elcio Alvarez que ele era do nosso tempo lá da Chantecler e faz assim Tony isso eu lá em Tupaciguara falei faz assim toda vez que eu viajava pela estrada faz assim porque ela é uma música longa e tem hora que não dá pra você respirar então faz um tipo de um vai um banhãozinho não é um banhão cururu faz nesse andamento aí canta pra mim toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino de longe eu avistava a figura de um menino e assim foi feito o arranjo eu nem estava lá o Elcio que é o pai do Elcio da Grava o Disque pai do Elzinho da Grava o Disque foi meu maestro primeiros discos tudo e foi feito o arranjo e eu cheguei já pus voz e lancei aí foi um fenômeno foi pego de surpresa eu pensei que ia fazer só show em Goiás e tal e em Minas Gerais não pegou o Brasil inteiro daí eu estou saindo já fazendo sucesso com Menino da Gaita Menino da Porteira entendeu aí o que acontece eu estava fazendo um show em Goiânia estourado com Menino da Porteira entendeu estourado com tudo com filme o diabo que você imagina cantando na feira pecuária tinha uma boate em Goiânia chama-se Boate Cafona é como Bahamas em São Paulo mulheres lindíssimas as mineiras que são lindas cariocas tudo uma mulher bonita que tinha lá só tinha mulher bonita estou escolhido a dedo uma boate de mulheres bonitas entendeu não tinha que negócio de ir para o quartinho não tinha nada disso você queria sair com ela saia ia embora mas o lugar era o ponto de encontro lá na Cafona e a gente cantava na Boate Cafona quando tinha feira pecuária os fazendeiros iam todos para lá na gandaia aí um dia eu estou lá cantando aí eu ia fazer quinta, sexta, sábado e domingo eu encerraria a feira pecuária e quando eu ia era 30, 40 mil pessoas na época o recorde meu é nossa senhora Parque da Gameleira é muita gente 486 mil pagantes Parque da Gameleira porra tá então o que acontece eu estou lá aí um goiano lá falou ô Sérgio que jeitão desse né dá para você cantar o João de Barro aí moço falei olha eu não conheço a música faz um pedaço da letra pode ser amanhã só tá onde não não eu tô aí na feira tô expondo aí você cantar amanhã eu venho tá combinado como é seu nome fulano tudo bem cabocão né fazendeirão aí tem um rapazinho hoje ele tem um pouquinho de sucesso queria ser cantor no tal de Amado Batista e eu ia na loja dele fazia a tarde de autógrafo pra ele ele era muito meu amigo um dia o ônibus amassou meu carro lá ele me emprestou o carro pra mim viajar pra ir pra Gurupi e o Amado era meu amigo eu fazia a tarde de autógrafo pra ele lá loja de que? loja de disco ele era lojista tinha loja de disco é e gostava de compor e cantar fui lá amado me empresta o João de Barra fui lá antigamente tinha as vitrolinhas box põe o fone de ouvido põe o disco pra tocar ficava ouvindo você gosta compra leva era assim aí eu copiei a letra obrigado amado tá bom vê se vai lá uma hora foi assim tinha que fazer isso foi assim aí eu fui era assim mesmo aí eu fui e cantei o João de Barra tive que cantar duas vezes de lá eu liguei pro Tony Tony aconteceu isso 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 a música é essa a próxima do Menino da Porteira e foi sucesso o João de Barra em 74 ah você pegou a gravação dela por conta disso eu fui lá testou no show pra cantar pro cara tive que cantar duas três vezes era sucesso aí tum cantei aí chegamos lá em São Paulo o Tony falou tá na hora de você pôr o chapéu se veste de boiadeira e encara essa você conhece todo esse repertório eu já tenho aqui 40 músicas que não é pra você eu já tinha isso aqui ó 40 músicas no papel de cedo discos continental o Tony tinha feito isso ele queria que Deni e Dino gravassem o Caipira como eu fiz e Deni e Dino não quiseram não quiseram pra esse lado perderam esse nicho e eu entrei entrou e aí na verdade não foi aproveitando porque você já tinha esse passado eu já tinha esse passado já conhecia tudo aí eu falei pra ele Tony vamos fazer um negócio pô tá frio esse ar né não tá esse ar tava gelado demais pra mim tá bom tá em cima de mim o que que acontece vamos fazer uma música pra cada estado porque aí nós vamos agradar qualquer um como assim põe saudade da minha terra que é do Belmonte e Goiá Goiá foi muito meu amigo eu era amigo do Belmonte antes dele morrer no acidente de que me adianta viver na cidade qualquer lugar que o cara tá ele lembra da terra dele então foi o título saudade da minha terra onde tocava qualquer cara que era de fora Minas Gerais Chico Mineiro entendeu pra Mato Grosso Tardins Morenas e Mato Grosso foi no Mato Grosso aí eu cantei pro Mato Grosso do Sul de Zacarias Morão e Goiá pé de cedro na chácara onde eu vou morar agora em Garatá a Ângela minha esposa plantou uma sementinha 33 anos atrás tá com um troco desse tamanho um pé de cedro maravilhoso e mudaram os nomes da rua lá do nosso condomínio Sérgio que nome lá pôr na sua rua rua pé de cedro chama pé de cedro chama rua pé de cedro pois em homenagem ao Goiá e a Zacarias Morão pra quem é do Mato Grosso mas serviu pro Mato Grosso do Sul e do Norte hoje não tem aquela rincha Mato Grosso do Sul não quer que fala que é Mato Grosso tudo babaquice Mato Grosso é um só era Paraguai vocês que tomaram o dito entendeu Mato Grosso do Sul é uma coisa Mato Grosso é outra mas tem tardes morenas do Mato Grosso a paz do mundo achei por lá eu gravei isso daí pra Mato Grosso depois gravei Xalana pra fronteira entendeu foi pensado isso foi pensado mesmo separado eu cada música que você ouvia tinha um cara que gostava e foi um sucesso absoluto e aí você passou a ser encarado como o cara do sertanejo uma pessoa muitos ficaram encilmados principalmente porque era tudo dupla era dupla basicamente tudo dupla tinha meu tio Rodrigues que cantava sozinho já não fui o único a cantar não fui o primeiro a cantar sozinho não tinha meu tio Rodrigues tinha um monte de deles que cantava sozinho mas que ele já tinha feito a dupla antes já tinham feito a dupla antes mas eu não mas aí criou um uma um mal estar sabe um dia eu tava não sei tinha um divulgador meu da RSA que você fez pro Pedro Bento Zé da Estrada falei nada sou fã dos caras não gravei o Mago de Boiadeira sucesso é deles o cara tá bravo com o Zé lá o velho Zé da Estrada o Zé da Estrada era quinhoso um dia eu fui fazer um show pro Barros de Alencar no Canindé no ginásio do Canindé na Marginal lá no estádio e tava todos os artistas lá aí eu cheguei de berrante na mão aí tinha uma viola que não era minha deles aí o que acontece aí o Zé falou assim pra mim você já sabe tocar isso aí falei vamos ver mamadeus estraçalei o berrante desse tamanho rapaz você aprendeu mesmo falei você sabe afinar a viola deixa eu ver afina aí falou não aqui não tá bom daqui toquei o menino da porteira na viola falei olha vou falar uma coisa pra vocês eu tenho profundo respeito e admiração pela nossa música regional por vocês então o que que eu posso falar vocês que começaram tudo isso daí só o sucesso do Mago de Boiadeiro com vocês é a coisa mais linda do mundo por isso que eu gravei hoje tô honrado em poder apertar a sua mão não fiquei com eu entendi o lado deles coitadinho porque vinha tanta gente em cima que os shows deles eram baratos demais embora eles ganharam muito dinheiro Zé da Estrada tinha fazenda já faleceu e chegou um dia nós ficamos amigos ele viu que não era por aí chegou um dia que ele me ligou eles já não estavam nem fazendo mais sucesso queriam gravar uma água de boiadeira aí um dia ele pegou e me ligou o Sérgio Zé da Estrada fala velho é o seguinte será que você pode tocar o berrante pra nós eu tô gravando com Pedro Bento o mago de boiadeira de novo eu tô fazendo um arranjo bonito novo você vem tocar o berrante claro que vou e se você deixar cantar com você vai ser uma honra pra mim você vai fazer isso claro eu posso cantar com vocês e começou a chorar do outro lado ele começou a chorar do outro lado isso me deu uma alegria e eu fui gravei com eles então eu sempre tive respeito por eles e começou com Tony Kittinoco por causa deles quem sou eu pra julgar esses artistas antigos são eles que fizeram isso hoje é diferente mas eles qualquer caipira deles que canta gritado aí dá viola na mão deles canta tudo é isso o valor eu tava fazendo um show no Olímpia meu filho Paulo eu tenho um filho que mora aqui o Bavini procurando o Google Bavini oficial é meu filho mas o Paulo mora no Porto eu tenho três netos lá e o Paulo era meu produtor aqui no Olímpia eu tava fazendo um baita show aí chegou o Tinoco o Tonico já tinha morrido ele bateu a cabeça descendo das escadas do prédio teve um traumatismo e morreu e o Tinoco gravou um CDzinho pra poder tocar poder fazer um showzinho acabou a dupla e meu filho veio pai o Tinoco chegou aí disse que quer cantar no show como é que eu faço tá tudo programado filho peraí eu não vou cantar o Chico Mineiro eu vou acabou ele canta comigo fica quando põe ele ali atrás da cortina quando é a voz dele põe ele que eu vou chamar ele pra cantar comigo fica calmo não se preocupa não ninguém esperava o Olímpia lotado aí o que eu fiz falei ó gente eu já fiz muito sucesso quem é Mineiro aí a turma levanta quem gosta de Chico Mineiro aí fulano e tal isso aqui para um minuto aí tá dá pra parar não tem problema eu tirei o volume disso aqui o que você quer filhão aí falei filho voltando pai o Tinoco quer entrar filho vou cantar o Chico Mineiro eu chamo ele fica quieto gente quem é Mineiro quem gosta de Chico Mineiro e tal tá todo mundo tá bom mas eu não sei cantar essa música mas eu vou trazer um um cara que sabe cantar mais que ninguém Tinoco da Duplo quando eu te chamei aquele povo nossa senhora foi uma alegria e cantamos o Chico Mineiro junto falei tá aí velhinho vem cá aí falei vocês não tem ideia o que eu amo esse homem ele falou não eu vou contar uma história cala a boca você não vai contar nada aqui você não fala nada o show é meu te deixei hoje porque eu tô teu fã ele falou dá um lá maior aí moreninha linda ele cantou três músicas o povo levantou e saiu aplaudindo de pé isso era Tonique Tinoco aí depois que acabou falei tá vendo Paulo você tava preocupado faz mais sucesso que seu pai eu me lembro dele no seu você gravou Amizade Sincera 1 e ele tava na plateia vocês pararam o show do meio e levantou eu sempre fazia homenagem a ele porque depois teve um dia que eu tava no programa do Raul Gil eu vi ele meio triste fazia uns oito meses que o Tonique tinha morrido aí eu falei que cara é essa velho tá com saudade do irmão aí ele falou assim não Sérgio Rey ele não falava Rey não Sérgio Rey passando um problema isso não tem ideia vem cá comigo entrei num camarim tava vazio fechei a porta o que que tá acontecendo acabou o show eu precisei de um dinheirinho aí peguei um dinheiro 40 mil do Bradesco e agora eu não consigo pagar o Bradesco é tomar meu apartamento não não vai tomar não pode ficar sossegado mas eu tô apavorado o gerente me deixa louco me liga todo dia tudo bem você tem o telefone do gerente? tem como é o nome dele? fulano me dá aqui fulano você é o gerente do senhor José Pérez do Tinocos? sim sou eu aqui quem tá falando é o cantor o Sérgio Reis amigo dele ah como vai o senhor sou seu fã que bom a partir de hoje você não vai ser mais meu fã porque eu vou te falar uma coisa ele não deve pra você aí eu vou pagar essa dívida e se você for homem mesmo dê mais um telefonema cobrando que eu vou aí te enfio a cara no vidro seu vagabundo deu pra entender? não mas senhor Sérgio eu sei que você tá no seu trabalho é sua função mas você tá proibido de ligar pra ele você conhece o senhor Ian? na vice-presidente conhece? fala pro Ian que eu vou lá falar com ele lá na Cidade de Deus que é meu amigo e eu vou resolver isso aí não ligue mais pra ele porque eu vou aí e te arrebento dentro da agência tá, tchau e eu sou assim mesmo mexer com o Tinoco gente minha um homem que tava com idade já por causa de 60 mil 40 mil o que que é isso? liguei pro Ian Ian vem pra cá Sérgio quero ir falar com vocês aluguei o helicóptero do comandante Hamilton que era junto com o Gugu paguei 500 reais eu me lembro na época paguei me leva lá na Cidade de Deus não pode ficar lá o helicóptero o helicóptero tem que sair então você sai depois você vem me buscar e me leva em Campinas que eu vim aqui gravar num estúdio com o Chitãozinho chorar o menino da porteira pro meu disco que eles gravaram comigo olha só são histórias reais aí eu almocei lá depois o comandante amigo pôde vir me pegar e me trouxe aqui em Campinas aí eu peguei Ian que você fala era quem? Ian? Ian que você fala? quem? era vice-presidente do banco era da direção financeira e era meu amigo um japonês altão pessoal bom pessoal do Brasil é fantástico aí eu cheguei lá falei vocês estão bem? tudo bem? vamos almoçar Sérgio vamos almoçar pé, 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 pé escuta vocês tem vocês tem algum apartamento aí pra vender que vocês tomaram os coitados? como assim? tem? me dá abre esse livro aí escolha é por zona norte, sul, leste, oeste zona leste quantos tem? tem umas 20 páginas só da zona leste então vocês estão tomando o apartamento do Tinoco não faz isso eu vou agora almoçar com os Chitão e Chororó depois vou estar com os Chitão e Chororó já comentei com ele falou Sérgio vamos lá e pagamos nós isso é Chitãozinho e Chororó nós vamos lá e pagamos essa dívida acabou então Ian fala pro seu gerente eu já falei com ele eu dei ele um esculate que se ele te ligar de novo eu vou quebrar o vidro quando eu fui à agência vou entrar com o carro lá dentro quebra a cara do seu gerente você me conhece eu sei disso então tá bom peraí quem é ele? fulano e tal fulano você tem aí José Pérez eu tenho pega o motoboy manda tudo pra mim aqui tá ok? não mexe mais com ele agora é caso o nosso dê diretoria pronto, acabou ele falou Sérgio você pode trazer eles aqui amanhã? eu vou ligar pra ele se ele puder pode então tá bom amanhã veinho você pode vir no Bradesco comigo? posso, amanhã eu te pego amanhã 10 horas da manhã que nós vamos almoçar com a diretoria aqui ah, Sérgio Rey tudo bem vinha ele e a esposa quando chegamos aqui na Cidade de Deus eles receberam o tinoco com flores vermelhas pra esposa e tal isso, aquilo conversamos acabamos de almoçar e nós como é que nós faz? fica quieto, velho não se preocupa não vem cá comigo aí a diretoria sentou a diretoria inteira falou o senhor é esse aqui José Pérez assim, assim, é isso eu não tenho como pagar então quero ver faz um comercialzinho comigo aí pra mim poder pagar coitadinho, né? falou não, não tá tudo certo olha aqui rasgaram o senhor não deve nada pro Bradesco nós é que devemos pro senhor ainda o senhor é um cliente nosso uma personalidade da música brasileira desculpa que a diretoria não sabe desses problemas externos ainda bem que o Sérgio Reis é teu amigo e nos comunicou então acabou você não deve mais nada acabou tá bom? tá bom aí ele começou a chorar e a mulher esposa dele ficaram felizes, né? não tinha mais esse problema aí ele, engraçadinho falou mas não dá pra fazer um comerciarzinho aí pra me ajudar uns 10, 20 mil porque eu tô sem dinheiro foi tudo bem nós vamos fazer falei, pode deixar só quer fazer, velho vamos fazer Ian, arruma um câmera aí arruma um câmera aí eu chamei o Ian do lado falei, faz mesmo que você não lance e eu dou 20 mil pra ele o meu dinheiro acabou, tudo bem pusemos ele em frente uma placa do Bradesco lá na Cidade de Deus e ele gravou crente que ia fazer o comercial mas ele falando daquele jeitinho dele é uma coisa linda, né? é demais bem, gente é o seguinte eu sou cliente Bradesco faz tempo e falou e falou Bradesco não pode ser outro banco tem que ser Bradesco o meu é agência TAR na Cidade de TAR no bairro TAL onde você morar tem um Bradesco vai lá abre uma conta no Bradesco olha o juro fez um comercialzinho do jeito dele ele fala o que você quiser no Bradesco fez aí o Ian chegou falou, dá pra ele o Ian me emprestou 20 mil e pôs desconto dei 20 mil pra ele falei, olha eu ia te dar mas não sou eu não quem tá dando é o Bradesco não acredito é o Ian tá te dando de presente o senhor desculpe o senhor merece isso tudo é muito pouco até e saiu feliz que história história bonita mas eu acho que esse respeito a gente tem que ter como eu tive com o Zé da Estrada com o Pedro Bento Pedro Bento era um doce pessoa um baita compositor sabe então hoje eu sou querido como eu queria todos os antigos os mais novos me querem bem e aí eu queria aproveitar pra te perguntar de um momento o sertanejo durante muito tempo foi colocado de lado deixado de lado pela grande mídia você é uma das figuras mais importantes se não a mais importante de ter colocado principalmente essa cara do sertanejo na televisão como respeitado com o espaço que deveria ter você se lembra desse período de quando você história chegaram a falar pra você não, isso daqui não tem espaço na TV ou as suas músicas não vão tocar no horário normal como é que foi esse processo? não tinha espaço em rádio a FM não tocava sertanejo a primeira emissora do Brasil a tocar sertanejo foi o Plínio da Rádio Botucatu que era meu amigo quando eu gravei aquele long play saudade da minha terra o Serjão recebi um long play eu quero você aqui eu quero fazer um especial no domingo de manhã eu só toco rock mas eu quero fazer e lá fui eu até Botucatu e fiz um especial daquele dia ele recebeu tanto telefonema que ele teve que mudar a programação da rádio no domingo de manhã e depois domingo à tarde e depois durante a semana ele tocava de manhã e à tarde um programa sertanejo foi a Rádio Botucatu se outra emissora falar que é mentira tá errado foi a Rádio Botucatu do Plínio que tocou primeiro o Menino da Porteira e o sertanejo tocava todo mundo aí começou eu era amigo do Bolinha do Chacrinha eu não tinha problema eu era da antiga eu vinha de uma jovem guarda você conhecia a turma dessa época já conhecia todo mundo então não tive problema não tive portas fechadas primeiro que sou amigo de todo mundo né com sucesso quem é louco de falar não você já conhecia e tava fazendo sucesso quando você é sucesso o tuba quer não tem jeito cara não tem é um negócio que as coisas vão andando não tem jeito graças a Deus eu consegui levantar essa música de sertanejo novamente com filme com tudo que você pode pensar né com tudo que você imagina com três filmes com quatro novelas e isso tudo foi batendo essa imagem né foi abrindo eu fui fazer o filme da porteira depois fiz o Mago de Boiadeiro pedi ao Benedito Rui Barbosa pra fazer a sinopse do meu filme Mago de Boiadeiro depois um dia ele saiu de uma novela o escritor trabalha demais o Rui Barbosa que tá vivo ainda graças a Deus ele trabalhava a madrugada toda sabe não dormia era fogo cansado fazer uma novela 200 capítulos não é fácil núcleo por núcleo você escrever aí um dia eu falei pra ele ô Rui vamos pro Pantanal comigo eu tenho um hotel lá o Pozo da Garça lá no São Lourenço lá ninguém entra vamos com o nosso avião posamos lá dentro não tem ninguém lá se tiver tem meia dúzia de ossos porque não enche o saco vamos lá aí eu levei o Rui Barbosa quando ele pisou lá ele olhou aquilo saiu um dia pra pescar comigo vou fazer uma novela que eu vou tomar conta do país do mundo eu vou falar uma coisa pra você Sérgio eu já tenho uma sinopse de uma novela no Pantanal eu nunca pisei no Pantanal a primeira vez mas eu já tenho uma sinopse chama-se Amor Pantaneiro que é da Globo a Globo já me pagou isso aí mas eu quero fazer eu vou lá falar com o Boni pra fazer essa novela entendeu vou fazer tá bom ele saiu com isso na cabeça aí ele foi falar com o Boni o Boni falou Rui eu não tenho espaço porque tinha todos os autores do horário nobre não tinha espaço porque ele era ele era um autor do horário das seis horas da tarde pedacinho de chão o paraíso que eu fiz com ele aquelas coisas todas né até que um dia ele já tinha mandado tinha um diretor da Globo que foi no Pantanal pra fazer essa novela e não aceitou não não dá pra fazer lá sabe porque era muito longe não era isso não tinha estrutura tinha mato essas coisas todas né não dá pra fazer Atílio Ricó Atílio Ricó foi pra lá e o outro diretor não aceitou e tal e o Atílio Ricó foi trabalhar com o Jaime Monjardim na Manchete na Rede Manchete que não tinha tradição ela tinha feito uma novela Hanna quem fazia era Juma entendeu já era não ela não era Juma ainda era Cristina Oliveira ali ela fez uma judia a Hanna nessa novela que foi bem deu 15 de bop pra quem nunca fez novela como a Manchete foi ótima vamos fazer outro aí mataram Chico Mendes e o Rui Barbosa o Rui Barbosa não o Jaime Monjardim junto com o Atílio Ricó já trabalhando não na Globo na Manchete aí eu acho pô precisamos fazer uma novela dessa cara precisamos fazer um negócio desse agora esse homem é admirado no mundo todo aquilo né mato temos que fazer aí o Atílio Ricó falou olha o Rui Barbosa tem uma novela que eu fui lá fazer mas a Globo não aceitou chama o Rui Barbosa vai lá aí o Atílio foi atrás do Rui Barbosa e falou ó você quer vir pra Manchete nós colocamos você no horário nove e meia depois ou depois do Jornal Nacional o Jornal Nacional não dá pra brigar é vocês falam eu vou falar com o Boni chegou no Boni você escuta história real Boni é assim assim Rui não é que eu não queira soltar não é esse problema é que eu não tenho horário pra você nobre quer fazer vai vai lá quebra a cara e volta depois porta tão aberta não posso brecar você eu preciso de você aqui mas vai não vou brecar então tá bom mas o Amor Pantaneiro é nosso não eu faço outra história com outro título aí ele criou o Pantanal com o Velho do Rio cabeça né os personagens muito marcantes né só que pegou de surpresa Globo e Um Praís foi a novela de maior sucesso que nós tivemos você foi convidado quando já nessa aí quando quando foi aí o Rui me liga vamos fazer assinou com a Manchete Sérgio vou precisar de você vem pra cá que nós vamos fazer uma novela quero fazer começar lá no teu hotel e depois nós precisamos arrumar uma outra locação mas tudo bem aí eu fui pra casa dele no Murumbi falei Rui por que que você não chama o Almir Sater o Almir nunca tinha feito novela não tinha feito nada o Almir não era um cara muito famoso não era um bom violeiro como ele é até hoje por que porque o Almir é Pantaneiro ele tem fazenda lá dentro ele é o cara que conhece tudo quando eu entro com o Almir lá dentro meu amigo as cobra fogem de raiva de nós tem conversa e lá vamos precisar do Almir porque nós precisamos auxiliar técnico campeiro nós precisamos ensinar esse povo que andar lá dentro não tem problema não tem problema só tomar certos cuidados não vai acontecer nada mas a gente que tá lá eu tive até os 18 anos lá chamou o Rui chamou o Almir eu não achava o Almir aí liguei pro senhor Sater pai dele lá em Campo Grande senhor Sater cadê o Almir Sérgio Reis ô Sérgio ele está em Fortaleza e de lá ele vai encontrar o Eric Silver que é um amigo dele do Texas de lá dos Estados Unidos ele vai fazer um free jazz aí eu falei me dá o telefone dele aí liguei Almir Sérgio Reis eu preciso de você você vem pra cá que nós vamos fazer novela do Pantanal na manchete bolão grandão vocês eram amigos já? já não vou não grandão eu vou fazer o free jazz tô com o Eric Silver vou pra lá vou lá não vai pra lugar nenhum cara pô Almir você vai deixar de ir pro Pantanal vou ficar um ano lá trabalhando lá dentro pescando ganhando beijando umas mulheres bonitas o que você vai fazer nos Estados Unidos que nem inglês você fala tonto aí ele falou grandão pensando bem é melhor então vem pra cá que o Rui Barbosa quer falar com você bom indo amanhã eu pego um avião tô aí levei ele pro Rui o Rui falou assim 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 não preocupa que eu arrumo um personagem pra você ou te dar falas curtas que você vai tirar de letra como eu faço com o Sérgio Reis o Sérgio é mais esperto mas entendeu e assim foi o Almir veio pra novela aquele jeito dele com aquele cigarrinho para ele cheio de charme um homem até bonito então acabou violeiro que só ele e o Rui Barbosa tem cabeça pra criar o Cramunhão a viola que fala sozinha aquelas coisas todas que você viu e o Almir depois de lá foi fazer o Anarraio Zé Trovão depois nós fizemos o Rei do Gado e depois fizemos o Bicho do Mato na Record quatro novelas e o Pantaná estourou a novela e estourou o Almir também estourou o Almir o Almir já vi com o Anarraio Zé Trovão e depois o Rei do Gado que foi uma novela das oito da Globo aí uma novela das oito da Globo é a respeito vocês formaram até uma dupla é Saracura e Pirilampo entendeu foi demais e cantaram com o Roberto Carlos desse ano também como dupla nesse ano primeira vez que o Roberto Carlos cantou uma música que não fosse dele no especial dele de fim de ano preste atenção cada artista que vai qualquer um que vai tem que cantar a música dele eu não posso mais ficar assim dele não quer saber mas ele não ele gosta de moda de viola e aprendeu o Rei do Gado e cantou com a gente o Rei do Gado no especial de fim de ano que acho que você até brincava que foi nunca a pessoa de roupa escura que foi eu fui de marrom foi de marrom foi de propósito porque ele tem toque e falei desculpe o Roberto vai lá e reza depois porque são conhecidos antigos também desde a época da Jovem Guarda desde lá de trás o Roberto é um fenômeno uma voz lindíssima finadíssimo e um gênero um cavaleiro falar o que de Roberto Carlos é o maior ídolo que nós temos que para ele a infama só tem um com ele vamos ver se você adivinha você vai falar do Amado Batista é ele isso é terrível onde você vai esse dia eu fui na Zona Sul num laboratório do lado tinha uma lanchonete eu estava com fome fui comer tinha os nordestinos que trabalham na lanchonete aí cheguei lá tinha um DVD do Amado Batista na Zona Sul só tem rico lá eu fui num show aqui eu fui num show do Amado daqui próximo aqui de Campinas e era uma dobra e ele chegou muito tarde quatro e pouco da manhã assim estava entupido gente porque era para assistir não foram embora eu falei pô ele é um fenômeno estou tentando trazer ele aqui em maio acho que ele vem porque ele vem tocar aqui de novo eu falo com ele a hora que você quiser para saber a história dele ele é meu amigo se eu falar vai ele vem vou te usar nessa daí você está acompanhando a Pantanal Nova que está rolando não lançou está começando a lançar os teasers vou lançar agora a pouco não acompanho os teasers eu quero ver na hora que for pro ar tomara que dê certo porque a nossa foi uma novela muito bonita a Globo tem capacidade eles sabem fazer você vai participar em algum momento? chamaram o Almir o Almir vai fazer um chalaneiro entendeu? chamaram o Gabriel o Gabriel que é um do Saracuri Pirilampo lá que é o filho do Almir que toca toca mais que o pai viola e violão o Gabriel Sater é um concertista de violão maravilhoso tem até uma história engraçada o Almir estava fazendo um show em Campo Grande vou trazer meu filho o Gabriel vem cá toca aí me dá a viola ele deixou a viola desse tamanho a turma aplaudia mais um depois acabou o show ele foi pro Cavarim porra disse pra tocar você acaba com o meu show quem mandou se eu me chamar se eu não me chamou eu tinha que tocar o Almir ficou ensilvado com o filho é muito bom ele toca muito e é um menino de ouro eu e o Almir temos dois filhos de ouro falando sério tudo músico é um doce músico e gente boa são meninos bons a gente comentou da dupla que vocês formaram na novela a dupla fictícia você nunca teve a ideia de formar dupla em nenhum momento? não nunca porque já deu certo muito rápido como solo podia ser Saracurip e Lampo mas o Almir é metódico ele tem o lado dele não é louco de querer dividir comigo uma coisa que ele já tem entendeu? sabe? já tem pra quê? eu me lembro dessa gravação que eu fui do Amizade Sincera 1 que alguém na plateia gritou cadê o Almir e você falou eu também queria saber era pra estar aqui era pra estar aqui ele quase não ficava em São Paulo então acontece isso nós somos vizinhos na Serra eu, ele e o Almir o Renato o Renato agora mudou tá morando lá em Aquidauana né tá morando lá na Moca mora na Moca em São Paulo e tudo bem que cidade que é que ele tá lá não é Aquidauana é ali Dourados Dourados é Dourados é ele vai lá e volta pra cá ele tem ele tem uma casa lá um rancho que eu o o o veinho lá ele é caboclo mesmo o Renato é uma figura o papo com ele aqui foi muito bacana ah, ele é tranquilo sereno demais você sabe que você é uma instituição do sertanejo é uma imagem muito forte e e tal é muito respeitado principalmente por por exemplo tudo que eu estudo tudo você viveu é uma coisa muito doida assim qualquer coisa qualquer pessoa que eu perguntar você conviveu você contando do do Ted Vieira por exemplo que você tava ali ele virou pra você quantos anos você tem eu tenho 37 eu não peguei muita coisa assim mas de o que tem de registrado em livros vai até o ponto que você já convivia Tritinoco por exemplo imagina eu tenho 82 vou fazer 82 anos entendeu e como sou cedo né 62 64 anos de carreira comecei em 58 cara eu sei que é difícil falar mas você sabe quando é que você virou essa figura tão importante pro meio da música você consegue ter isso na sua cabeça você fala assim o Serjão quando é que virou isso a Angela fala os amigos você tem ideia quando você é famoso sei lá quanto eu sou interessa isso eu atendo todos sou um cara legal eu converso com todo mundo e não ando com segurança entro no aeroporto papo com eu vou fazer compra eu gosto de fazer compra vou no mercado mesmo chego lá no mercado eu demoro 40 minutos uma hora pra fazer minha compra mais duas horas batendo papo com as véias porque elas vêm conversar comigo eu sou o rei da paciência sim sempre foi sempre foi tem que ser se você aparece bota a tua cara mostra o teu trabalho o pessoal curte gosta da tua imagem vem conversar com vocês não pode sair assim pelo amor de Deus cara não pode eu vou perguntar uma história tentar bater uma história com você o milionário esteve aqui tem um tempo no meio do ano passado ele veio e ele contou que eles tocavam em tudo quanto é lugar e um dia não me lembro onde era eu tinha que ter assistido a entrevista antes eles estavam tocando em algum lugar e aí falou de repente veio um cara e mexeu com a gente sabe quem era? falou quem? era o Sérgio Reis você viu o milionário de Reco nascerem assim? você viu os caras tocando sem serem nada? eu estava eu estava em Frutal numa chugascaria perto de Frutal almoçando aí entrou o milionário Zé Rico ele com aquele lenço de meia de mulher na cabeça aquele óculo dele aí o Cleitão que era meu músico que faleceu infelizmente falou rapaz sortaram o diabo do inferno Cleitão olha eu respeito pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus não, não estou brincando não falou para ele aí vimos eles sentaram lá almoçaram eu almocei com meus músicos e tudo nessa época nem ônibus tinha eu tinha uma veraneia quando eu acabei de almoçar eles dois vieram educadamente o Sérgio Reis ó viemos trazer para você um long play nosso estamos lançando agora sou milionário Zé Rico é uma dupla ouve para você por favor pô cara legal me dá um abraço aqui mas tem que pôr meu nome aí você vai autografar você tem uma ideia eu tenho um long play na minha casa autografado pelo Tim Maia cantando MPB pô você guarda você guardou tenho tá comigo em casa quem é fã do Tim Maia vai falar onde tá tá em casa se der muita grana não vem porque não leva entendeu então eu guardei que nem a violinha que você tem lá eu tenho eu sou amigo dele fui amigo você sabia que o Zé Rico nunca bebeu é mesmo você sabia que ele não falava palavrão era um cristão católico sempre com crucifixo na mão um terço bom de conversar era um homem com uma voz que Deus deu aquela voz pra ele maravilhosa e ele veio do nada sabe o que ele fazia antigamente ele montava aquelas bancadas de circo o circo chegava na cidade ele vinha junto e pregava aqueles troços de circo amarrava as arquibancadas trabalhavam em circo como peão depois começou a cantar e virou esse fenômeno que era um baita de um artista uma pena o Zé Rico morreu porque era uma das vozes mais bonitas que nós tivemos e afinado são poucos cantores que cantam como o Zé Rico e eu sinto falta dele faço questão de dizer isso exalto ele sempre você começou a frequentar esse meio de música como? você chegou a tocar na noite e você chegou a ver todo mundo fazer sucesso na Jovem Guarda e você chegou mais na parte do final foi isso? eu era na noite quando eu tinha 16 anos que a nossa empresa quebrou que eu não podia mais estudar nada 16 fui cantar na noite tinha 16 anos pra cantar na noite meu pai precisou me emancipar e eu cantava nas voates todas nas bocas lá de São Paulo cantei todas então quem canta na noite sabe tudo tem que ter repertório lá barca eu devo ter cantado um milhão oitocentas e vinte e seis vezes no mínimo dizem que ela distância ser ouvido entendeu músicas que o cara da noite gosta trilos panchos né sabe essas coisas antigamente era isso era o sucesso todo sucesso da época você tem que saber cantar hoje você quer alegrar uma festa caneta azul azul caneta toma canta bicho foi sucesso você tem que estar junto porque se um cara que tá caneta azul você não cantar você tá danado músico é isso né músico é isso cantor da noite tem que saber na noite tem que saber tudo e aí você vira profissional quando já tocando na noite em cinquenta e oito que o Tony Campello me levou o Enzo Delmeida Passos que era um radialista da Band tinha o programa telefone pedindo bis, vitrola mágica na Bandeirantes foi ele que me levou pra Chantecler com o Enzo depois o Tony me pegou e me produziu mas quem me levou pro disco foi Enzo Delmeida Passos ah tá ele aí cola com aquela história lá do começo na rua Doutor Zucchi em 1430 todo dia eu passo na porta da casa dele e falo aí Lulu ele brinca chama todo mundo de Lulu aí Lulu quando você tiver Deus te abençoe todo dia eu passo obrigado a passar porque pra ir pra sério tem que passar na Doutor Zucchi até hoje até hoje passo em frente a casa onde ele morou não esqueço pô que história é não esqueço tudo aquilo ali é mandei tudo ele lançou os hippies e o Sérgio Reis poxa eu você falou esse negócio de artista tem que saber uma vez eu fui num ônibus junto com você pra festa da música lá em Canela eu acho que era e você tava ali na frente tinha um ônibus que saia acho que de Porto Alegre do aeroporto e levava gente pra lá aí eu tava sentado no fundo do ônibus e você colocou uma música eu acho que era eu quero tchau eu quero tchau alguma música dos novos e alguém mexeu com você falou pô Sérgio não tá ouvindo essas coisas e aí você meio que deu uma lição a pessoa falou pô a molecada quer ouvir cara que bobagem é essa de você ficar falando você sempre foi isso e talvez pela sua história toda cabeça aberta foi o que fez você ser alguém eu nunca tive preconceito por nada não tenho preconceito por nada se o cara é cego se é preto se é branco não interessa tem preconceito porque o cara é homossexual o outro não é ah pro inferno cada um é dono do seu nariz da sua vida tá louco eu tô cheio de amigos homossexuais eu fui muito amigo da 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 como era daquela como Roberta Close Roberta Close era minha amiga mora na Europa casada e tudo um doce de pessoa um doce um dia eu tava indo na ponte aérea pro Rio de Janeiro e tinha assim um banquinho aqui aqui outro aí ó no eletra sentava dois aqui e dois de frente logo que você entrava tinha dois aqui tinha um cara que sentou ali e ela veio eu sentei aqui e ela veio e sentou aí ela nem me olhou nem me viu ela sentou aí quando o cara viu que era levantou foi com licença saiu foi sentar numa outra cadeira sozinha ela abaixou a cabeça Roberta vem cá senta comigo aqui senta aqui ela veio me dar a mão dar o braço viajei com ela de mão dada vamos descer de braço desse avião que esse vagabundo aí se ele passar por mim eu vou dar porrada nele é que o cara vazou ele viu eu com ela de braço foi embora idiota sabe tem gente que é idiota fica vendo que o cara é homossexual você vê cada artista que tem meu amigo é brincadeira aquele que morreu da Globo coitadinho como é o nome dele Paulo Gustavo Paulo Gustavo que artista que fenômeno precisa parar essa frescura sabe ah não gosto de negro pelo amor de Deus meus amigos eu dou beijo meus negão ontem eu recebi uma notícia do Péricles o gordão que eu encontrava com ele lá naquela festa do disco vem cá deixa eu dar um abraço a barriga e ele ouviu uma música que eu gravei e eu falei puta ele chorou de emoção que coisa bonita um amigo seu que é um sambista famoso que é uma pessoa que tem uma vida de luta como a minha chorar com a música minha que sei o que que eu faço que eu não gosto do Péricles se é preto se é branco que é porcaria isso aí tem que gostar de todo mundo eu queria você falou pra mim até antes aqui o Giovanni veio aqui do Gen Giovanni chorou aqui lembrando de como você tratou com ele quando a filha dele faleceu disse que foi basicamente um dos únicos que deu amparo pra ele naquele momento e várias outras pessoas vieram e citaram aqui o quanto você foi bondoso com elas você contou essa do Tinoco eu sei que é chato ficar falando dessas coisas parecendo aquilo que ajuda todo mundo mas você tem uma história muito grande assim você ajudou muita gente a gente sabe disso nos bastidores eu fui muito ajudado também sabe se você não ajudar aquele que está precisando você é ingrato com aqueles que te ajudaram atrás entendeu Bolinha me ajudou muito Chacrinha Chacrinha gostou tanto da música Coração de Papel sabe porque que a música estourou porque ele pôs no calouro dele quem cantar melhor Coração de Papel Mil Cruzeiros aquela época era assim ele punha dez cantores cantando Coração de Papel tinha que estourar uma atrás do outro uma atrás do outro entendeu então se você não ajuda quem precisa pelo amor de Deus você ajudou o Marcos Roberto ajudou a Nova Guiara tinha que ajudar o Marcos Roberto perdeu a carreira dele jogou fora sabe eu fiquei com ele até o fim como fiquei com a Nova Guiara não eu vinha estou com ela toda hora falando com ela uma hora ela queria vir morar em São Paulo eu alugo um apartamento você aluguei um apartamento para ela em São Paulo morava em Uberlândia por que que não? era minha amiga tem quem precisa precisa não adianta você tem condições de pegar cem reais do seu bolso mesmo que você esteja só cento e cinquenta você já precisa de cem reais você precisa pagar você diz ó leva se você não fizer isso você é mentiroso com você mesmo porque você tem e não quer dividir tem que dividir o que é seu principalmente amor devido a amor você só vai receber amor entendeu? eu vou só perguntar a gente já estava almoçando antes aqui e encontrou uma molecada estudante de veterinária é que vieram e falaram todo mundo muito novo vieram e falaram ah fã cheio de gente cheio de vários moleques vieram e então eu só vou fazer essa pergunta que é fora de música você continua em ramo de fazenda você mexe com isso ainda tem alguma coisa sua assim ou é só culturalmente mesmo? eu eu estou perto de 35 mil bois perto do amado batista porque vendeu já não vendeu não vendeu não? não vendeu não vendeu não eu tive as fazendas mas eu vendei tudo estava me irritando tudo tem um tempo na vida vendia fazenda tinha Mato Grosso do Sul tinha uma em Cuiabá tinha uma em Cuiabá que eu achei ouro lá em Cuiabá tem ouro achei ouro achei ouro mesmo entendeu? tá bom mandei alagar e acabou agora tem um amigo meu que mexe com o olho que quer comprar essa fazenda para ele tirar aquela água para pegar o ouro ah para com isso para de ser eu deixo o ouro lá tá bom já já tem dinheiro agora eu queria te contar uma história você que veio para contar as histórias aqui essa eu queria te contar eu trabalho com isso aqui faz 14 anos vai para 15 agora cobrindo eu já estive na sua casa tem uns 7 anos mais ou menos gravando o Fantástico bem sertanejo do Teló tem algumas imagens ainda de bastidores ali foi lá na serra a casa famosa isso e eu estava lá com ele escrevi aquele quadro e enfim faz muito tempo que eu estou tentando te trazer desde o ano passado eu estou enchendo a paciência do William desde que eu comecei esse projeto o William não manda em mim mas ele me ajuda e faz um ano vai fazer um ano agora em março esse canal aqui enfim cresceu demais vai bater os 60 milhões o pessoal que assiste sabe quanto paga para entrar? aqui não paga nada não você não vai cobrar nada não aqui um real um real para entrar? é mais ou menos 60 milhões um pouco louco uns 10 centavos já dá um dia o mãe ele está com a grana hein mãe? tem e aí eu eu consumo sertanejo por conta do meu avô e da minha mãe eu entendo muito de música porque minha mãe ouviu muito e o meu avô tinha o costume de contar história ele pedia quando veio a internet tinha música para baixar ele falava baixa para mim ele gostava muito do lado de Minas o o Carlete Badui ele gostava muito ele não achava os discos mais para comprar aí tem um cara que colocou na internet eu baixei tudo para o meu avô e aprendi juntou minha mãe que tinha muito repertório e meu avô contava muita história e ele o primeiro presente que eu ganhei na minha vida de um disco o primeiro disco que eu ganhei na minha vida foi do meu avô eu tinha 7 anos foi o meu aniversário de 7 anos na escada de casa a gente morava numa casa com uma escada muito comprida e ele tinha mania de bater na parede para avisar que chegou aí eu ouvia lá de cima eu olhei para ele e falei filho, trouxe um disco para você que foi o disco que começou a minha vida assim que eu comecei a ouvir sertanejo na época eu lembro de ouvir em rádio mas eu nunca tinha pegado um disco eu tenho esse disco o meu avô faleceu 10 anos atrás e o disco era esse aqui olha que eu guardei eu tenho ele até hoje saudade da minha terra esse chapéu isso aqui é uma coletânea não é? foi uma série esse é uma coletânea mas a capa é igual do original que foi lançado em 74 ah tá é uma capa em 75 foi lançado em 75 original esse chapéu eu tenho até hoje até hoje? até hoje ah tá eles recortaram só a sua capa foi um amigo meu de Tabatinga lá perto de Araraquara tinha uma série com vários artistas olha aqui RCA tinha um cast fantástico ah era da RCA as coletâneas entendi Carmen Silva Newton Cesar João Bosco e Aldir Blanco Charles Anavu os originais do samba como o Sum entendeu? Domênico Modunho Gianni Morandi Os Incríveis Barros de Alencar Elvis Elvis é um cara que não sabia cantar muito sabe? que coisa fantástica Antônio Marcos Sérgio Guedes Vanusa entendeu? Henrique Mancini Folhas que era um um cast que eles puseram que a gente cantava em castelhano também isso aqui eu vou até autografar depois de vocês por favor ganhei agora eu tenho que fazer o cálculo não vou lembrar quando eu fui 7 anos 90 e alguma coisinha em 84 87 e 15 95 não quanto 84? 84 é então 84 com 7 e 91 91 né 91 já te segurei demais aqui vai estar cansando aqui tem que estar cansando não sei que você gosta de falar bastante vai tá certinho o disco aí dentro 1977 77 você tem uma ideia hein eu não sei de onde ele tirou esse disco isso é relíquia cara não e o tanto que ele tá conservado aqui tá bem tá novo tá novinho é um som melhor que DV CDB DDB não tem nada disso igual igual 78 contação ele não tem som não é é legal né tem um bom aparelho e vai ouvir aí que é melhor tem uma figura tem uma figura não tem uma dupla que sem dúvida você tem uma importância muito grande pra 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 manutenção do nome deles até hoje que é o Pena Branca Chavantinho você conta muito a história deles eu queria que você a história do Grammy é talvez seja a melhor a história mas eu queria que você contasse alguma coisa deles o Pena Branca Chavantinho um deles era paralítico né aí eu pegava aquela cadeira de roda dele no aeroporto faz a faz a sirene aí velho eu corria corria no meio do aeroporto não sabia disso aquela cadeira de roda a gente ria demais cara muito legal e eles eram depois de Tonectinoco foi Pena Branca Chavantinho debulhar o trigo recolher cada bago do trigo aquele caipira gostoso eram eles era uma coisa fantástica e depois um deles morreu ficou quem morreu foi o Chavantinho morreu primeiro o Chavantinho e o Pena me ligou ele falou veinho ele chama de veinho vem vem cá eu ganhei um prêmio aqui isso no telefone e eu não sei o que é isso aqui onde é disse que é americano um tal de Grammy falei não não é Grammy você ganhou o maior prêmio que um artista no mundo possa ganhar como assim não é um Grammy eu não sei falar isso aí você sabe falar Grammy sim ah ela fala inglês por favor fala Grêmio ele falou Grêmio agora fala só sem o o Grêmio falou Grêmio isso é o que você ganhou você ganhou o maior título que um artista possa ganhar no Brasil e no mundo qualquer um desses gritão que grita aí você já ganhou um Grammy não então vai cantar primeiro você ganhou o melhor prêmio do mundo ele ficou mais feliz né começou a chorar coitadinho do lado chora bicho tem que chorar mesmo era uma pureza né um pessoal bom né né demais não e você foi muito responsável né tem o Renato Teixeira tem aquele disco com eles ao vivo é o Renato é Tatuí eu acho né que é o disco ao vivo e aí tem você sempre conta essa história do Grêmio na televisão né é bom porque daí ele levanta o nome deles de novo né sim não eles não acabam nunca a turma gosta dele você conheceu o Tião o Tião Carreiro sim claro eu achei uma foto eu e ele e nós dois cantando no campo futebol o vento batendo eu com uma boca de sino branca nessa largura parecia aquelas calças que as mulheres usam agora boca de sino usavam antigamente o Tião também o Tião também todo mundo de boca de sino eu tinha o Carreiro e partiu tudo de branco tudo de branco parecia os pais de santo você se lembra isso que eu sei que o povo gosta muito de saber aqui você se lembra bastante de artistas que você conheceu e não eram absolutamente nada e depois você fala assim pô tá vendo eu apostei ou eu lembro desse cara conheci um monte um monte né um monte graças a Deus você lembra de alguma história ah tá cheio de histórias pelo amor de Deus divertida com alguém sim divertida comigo sempre tem porque eu sou um demônio né que eu tiro o sarro de todo mundo é uma gozação lascada né entendeu eu sacaneio o Alexandre Pires né que ele namorou todas as loiras bonitas do país ele falou vem cá vem dar um abraço aqui eu quero saber que cheiro você tem neguinho gostoso ele foge de mim eu quero beijar ele ficar louco comigo quero saber como é que você tem tanta loira e eu não brincadeira um doce pessoal e um baita talento né sim demais fazendo um projeto grande agora tem um projeto novo com o Daniel também né cantou até pra presidente da república ali não é brincadeira não e canta né ele canta ali não é brincadeira né e teve um cara que foi no ano passado quando estourou um negócio de política que muita gente te bateu quem saiu na sua defesa foi o Zezé né que é outro que fala que gosta muito de você você também conheceu de antes né conheci bem antes tenho passagem com eles alegres e tristes uma passagem triste foi quando o Leandro morreu o Leandro morreu no dia do meu aniversário 23 de junho ah foi no dia eu estava no interior de Minas Gerais e o o governador de Minas Gerais me mandou um King Gerais me buscar pra mim ir lá no enterro dele entendeu eu cheguei antes no cemitério e quando eu cheguei não tinha ninguém eu fiquei num cantinho quietinho e chegou o Leonardo com a mãe o pai tudo foi lá e falou a dor que vocês estão sentindo é a mesma que eu estou sentindo e depois eu me isolei lá no canto bem longe não dei uma entrevista pra ninguém pra nenhuma televisão eu não fui lá pra cantar então quem cantou foi aqueles meninos César Paulinho não de Paulo e Paulinho de Paulo e Paulinho que eu sou fã sou fã demais deles e eles cantaram vai lá e canta canta vocês e eu fiquei longe o que eu fiz foi isso fui lá enterrar o meu amigo que era um doce de pessoas é passando isso eu queria muito te agradecer te segurei te conversou bastante só que antes eu queria falar uma coisa você tem muita regravação ou algumas muito importantes de música gaúcha gauchesca sim você era entendido você gostava dessa cultura eu aprendi com o Oswaldir da dupla Oswaldir e Carlos Magrão Oswaldir e Carlos Magrão eles eram de Passo Fundo São de Passo Fundo Oswaldir ainda mora lá mas ele tinha um conjunto ele é baixista de um conjunto e eu ia cantar da época da Jovem Guarda e tinha um um empresário deles lá chamava-se Enoé Hanneman o Enoé alugava lá um micro-ônibus na cidade de Itacoara e a gente andava naquele rio grande do sul todo ele tocando pra mim eu cantando Coração de Papel os músicos da Jovem Guarda porque eu tenho muita música gravada com outros artistas Marcos Roberto vai embora daqui tem um monte então eles acompanhavam o meu show aí eu aprendi a roubar a bergamota sabe o que é bergamota? é mexerica, né? mexerica tinha amigo de lá também eu roubava a bergamota aí eu aprendi a tomar chimarrão aí um dia nós fomos em soledade tinha o padre lá e eu fui almoçar com o padre falei, padre pelo amor de Deus não tem o vinho do padre por quê? porque o meu avô fazia vinho eu tomava vinho puro falou, não, você gosta? aí eu comecei a falar italiano com o padre o padre ficou louco comigo porque eu falo italiano meu avô era italiano então essa vida da gente é isso e esse velho me deu aquele vinho eu falei, não eu quero esse vinho aí os Valdir pegam um ônibus e veio de lá de Passo Fundo trazer em minha casa dois garrafões branco dois garrafões tinto e eu fiquei amigo e depois eu gravava com o Teixeirinha junto eu era amigo do Teixeirinha vivia com ele tomava chimarrão com ele então se você não tem essa cultura pelo amor de Deus aí fui crescendo virei esse artista gravei músicas gaúchas tinha um que era um espetáculo de um artista Noel Guarani que já faleceu há muitos anos eu estive com ele até um pouco antes de ele morrer hoje é domingo exilhei meu estradeiro já botei água de cheiro não me falta quase nada muito tranquilo visto o meu trazido e luxo pois assim faz o gaúcho quando vai ver sua amada entendeu? eu fiz um show eu recebi o título de gaúcho honorário que eles só dão para quem é gaúcho eu recebi recebi fui lá no teatro a assembleia votou ganhei e tanto é que o dia que eu ganhei estava lá Mercedes Sousa que ela é amiga do pessoal do Sul entendeu? Jaime Caetano Brown o maior poeta era meu amigo então eu fui me aproximando desses caras bons e cantava a música deles entendeu? Edson Dutra pá gaita gaiteiro dos serranos eu gravei com o serrano foi o sucesso deles lá nossa maneira tem o jeitão dessa terra tem o cheiro da morena nas manhãs de primavera nossa maneira tem o jeitão dessa terra tem o cheiro da morena nas manhãs de primavera o dia que eu fui eu fui piochado de gaúcho por isso a melhor gravação a mais bem sucedida regravação é do é disso que o velho gosta ou não? das que você fez é uma delas porque porque a Panela Velha também é de lá é de lá é do Moraizinho mas a história do Panela Velha é assim eu fui divulgar um disco lá em Porto Alegre o nosso divulgador da RCA começou a cantar Panela Velha que faz comida boa não me interessa sei lá é que música é essa? é do Moraizinho você não consegue isso pra mim? ele mora no mesmo prédio que eu amanhã eu trago trouxe eu gravei não tava gravada? não por mim não tava gravada pelo autor ah tá o Moraizinho veio pra cá morreu esse ano passado ninguém tocou ele a gravação dele é tão boa quanto a minha porque eu copiei tudo dele até o arranjo só a voz que é a minha e eles não tocaram esse é o preconceito que existe entendeu? tem alguns radialistas eu tenho um violonista que toca comigo o Marcelo Meirelles tem poucos no Brasil que tocam igual a ele é um inferno tocando toca tudo e faz arranjo nem fala nada tem o outro Marcelo que é amigo do Almir que toca com o Almir que toca uma sanfona que dá até raiva ele fez uma música pra mim ontem ele mandou o Marco editou ontem e ontem o Brasil é muito rico cara muito músico bom muita gente talentosa tem que prestigiar o que é nosso agora hoje em dia eu não sei nem como toca mais em rádio também não precisamos mais de rádio precisamos de gravador não precisamos mais de ninguém e só faz só o refrão o refrão do Panela Velha eu não preciso eu preciso de gravadora eu? eu não o que você quer? o refrão do Panela Velha como você me explora? não interessa se ela é coroa Panela Velha é que faz comida boa sabe como eu começo no show? eu começo não interessa se ela é coroa vai vocês a turma Panela Velha é que faz comida boa agora eu não interessa se nós é idoso arruma um velho lá pechadeira um velho também faz caro gostoso aí sai na alegria é muito bom porque a mulher era madura com mais de 30 já estava velha naquela época agora 30 é uma menina tá novo ainda minha mulher tem 65 é uma menina olha a sua mãe que coisa linda tá nova tá melhor que eu nossa vem cá aparece lá vem cá mãe vem cá por favor eu quero tenho orgulho dessa mãe linda como é seu nome? Ivaldete Ivaldete você é linda Ivaldete e se esse filho te maltratar me liga que eu venho e mato ele de tapa tô tanto com o chapéu nele que ele vai tá bom? tá comigo essa vez foi tá vendo Ivaldete é uma menina tá muito melhor tá linda o Pinga-Nimim você ouviu com o Teodoro Sampaio ou não? pior que eu ouvi eu vou te contar essa história porque eu já ouvi umas versões tão tortas dessa história é conta a real eu tinha um programa eu e Luiz Vieira o artista Luiz Vieira do Menino Passarinho na Bante que era gravado no Teatro Brigadeiro e tinha o diretor que era um que era o pai dele era louco que dava tiro pra cima como era o nome dele? Adriano Stewart aí vem Teodoro Sampaio pô os caras são meus amigos todo mundo era assim o Luiz Vieira trazia o Nordestino eu trazia os meus Gaúcho trazia os meus sertanejos só que o Teodoro Sampaio não gravaram a música como ela deveria ser gravada e eles ninguém conhecia eles entraram no meio do público e era assim e nesta casa tem goteira pinga de mim pinga de mim é uma missa sem padre porque ele é longa aí o diretor no meu para que essa merda vai acabar com o programa depois você edita o que eu posso fazer como eu tirar eles no meio do palco lá e eles gravaram e tudo mais isso aqui ele cantou no programa cantou no meu programa e eu ouvi a música e eu fiquei com essa música na cabeça mas não para gravar eu fiquei irritado com a música porque estava muito devagar e me acabou o nível do programa não contei com eles porque eu sou fã meu amor Teodoro Sampaio Teodoro me liga todo dia fico doente ele vem aqui é um irmão maravilhoso ele está falando cada vez mais grave você já percebeu fala o que ele ele fala para mim quantos anos você tem não você tem 94 anos porque quando eu gravei na Chantecler que era em 58 já tinha Zeta Pé e Teodoro você já era velho ele morre com aquela peruca é um barato ele é muito querido não pode falar que é peruca não, muito querido cabelo dele bom aí um dia as coisas acontecem você pensa que sabe tudo e não sabe o Sebastião Ferreira da Silva e o Arthur Moreira que era um delegado fizeram a música O Filho Adotivo eu peguei essa música falei a música é boa demais Tony, vamos gravar O Filho Adotivo isso é muito grande vamos tirar um verso Tony, não pode cortar a história da música como é que nós vamos cortar não, quero gravar sim o Sebastião Ferreira da Silva o cara é dono da Parada Nacional é nosso amigo pô, pelo amor de Deus Arthur Moreira é um delegado amigo nosso pelo amor de Deus tá bom, grandão tá bem então vai lá você faz o arranjo eu não vou nem ver e eu fui lá eu a regimentei junto com o maestro e tal e gravei e foi e foi sucesso até hoje essa não acaba nunca tanto é que quando eu tô no show as pessoas se emocionam até hoje quando eu tô no show eu falo hoje eu vou cantar a música mais verdadeira minha porque um filho adotivo é uma realidade mas é coisa inventada e a turma chora e eu brinco as mulheres chorando depois da música tá chorando né comadre eu tiro o lenço do bolso eu sempre ando com dois lenços no bolso o da esquerda é o que eu uso o da direita é da dama se tua mãe chorar aqui eu puxo aqui e dobra ela aí eu falei vem cá vou dizer uma coisa pra senhora já chorei muito também eu quis adotar uma menina minha mulher não deixou tem que ver linda minha loirinha cabelinhos cacheados olhinhos azuis uma gracinha 19 aninhos aí eu tô eu quebro esse dinheiro a turma chora senão fica triste demais aí o Tony não queria que eu gravasse então eu vou gravar 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 gravei um dia passou o tempo vem ele com o tal do pinga em mim sai essa música pinga em mim eu não vou gravar essa merda não escuta grandão eu aguentei teu filho adotivo você vai aguentar minha pinga em mim ele também não veio nem ver o arranjo tira o tom aí e faz mais alegre e acabou faz como você quiser eu não vou só vou por uma voz briguei com o Tony Campello que eu não queria gravar o pinga em mim por causa dos que loucura que te ouviram muito lenta muito lenta com os caipiras lá que foram no meu programa o Teodoro o Teodoro Sampaio eu não queria eu aguentei o filho adotivo você aguentou e quebrou a cara você vai quebrar a cara aqui então tá bom vamos ver foi fez os arranjos eu nem fui quando fui gravar ele fez virou uma vaneira louca aí todos os bairros tocando estourou então você vê que a gente não sabe tudo e as coisas acontecem como Deus quer e a vaneira quem transformou em vaneira? foi da cabeça de quem? só você tocar mas a ideia de acelerar foi de quem? do Tony Campello do Tony do Tony puta produtor baita produtor baita produtor sabe a Carmen Silva deu dinheiro pra RSA demais mandaram ela embora com telegrama aí ele pegou a Carmen Silva e levou pra RGE fez um long play com ela estourou quatro músicas jogou assim colocou na cara de todos os diretores da RSA Vitor e é verdade Tony Campello se ele põe a mão a coisa funciona ele é um baita produtor quem que falou dele aqui? alguém veio falar você tem que falar com ele vou te contar só uma coisa quem é o meu produtor Tony Campello quem foi ainda é ele morou aqui eu acho ele mora ele mora ele mora na Maragujel sempre morou lá mas a irmã veio pra cá não foi? a irmã de Campinas vai vendo eu fui gravar o filho adotivo pus a letra que luz e tal ele falou Sérgio vai esquentando a voz que eu vou conversar com Osmar Zan lembra do Mário Zan que é o autor do Xalana o Mário Zan o Osmar Zan é filho do Mário Zan tem uma irmã dele que faz uma filha dele que faz programa na Aparecida Maria Ângela é a Maria Ângela ela é Zan o Osmar Zan era filho do Mário Zan era diretor artístico da RSA o Tony falou eu vou lá no sexto andar falar com o Osmar vai esquentando aí que eu já venho eu tava bem de garganta fui lá abri um canal gravei abri outro canal e gravei falei Tony já morreu quando ele voltou já tinha gravado eu acho que agora não precisa gravar mais tá bom quero ouvir e ele é teu cacuete dele faz assim ouvi faz chão põe a 1 põe o canal 1 põe o canal 2 ouviu por favor de novo o canal 1 de novo o canal 2 tá bom morreu né morreu nada nem tua mãe compra nem tua mãe compra esse disco você não entendeu a letra você não aprendeu a letra e não me veia mais com folha de papel que eu não deixo você gravar não tem que gravar com papel na frente vai aprender a música e volta fechou o estúdio vambora pode apagar assim cara e você aí eu tudo bem aí eu fui e ensaiei como devia não é um filho adotivo põe assim no lugar do filho cara isso é uma história muito séria você cantou pra cantar tá bom afinadinho e daí pronto isso é ser um produtor tá bom nossa muito boa história demais verdadeira demais na verdade o Tony tem uma capacidade incrível demais até logo eu vou embora que eu moro longe tchau pra vocês queria serjão te agradecer demais de você estar aqui eu te agradeço eu sonhava foi pro Sérgio Reis pra conversar aqui e dá pra gravar uma entrevista de 10 horas com você só de história que você tem pra contar hoje foi o primeiro capítulo uma série de 100 então vou pedir pra você acabar com o pinga em mim com o refrãozinho só e nessa casa tem goteira ele não me deu pinga pra beber pinga em mim pinga em mim pinga em mim vou trazer a minha pinga em mim pantaneira pra você tô esperando pinga em mim a minha a pinga que eu vou te trazer ela foi envelhecida num tonel de carvalho puro que nunca teve nenhuma bebida dentro depois a gente tira depois de 3 anos essa cachaça desse tonel que pegou assimilou a madeira da carvalho pois ela vai pra um tonel de vinho do porto pra pegar o sabor do vinho do porto junto aí me chama pra beber que vale a pena pode deixar Sergião muito obrigado um abraço valeu com Deus com Deus caralho muito E aí